Tudo bem, galera? Meu nome é Caco Gonçalves e eu fui aluno do Daniel por uns dois anos, eu acho, dois anos e meio. E pra mim foi uma experiência sem igual, porque o Daniel tem muito conhecimento e ele não é um cara que só tem conhecimento, né? Ele sabe passar esse conhecimento, ele sabe te mostrar como atingir seus objetivos, né? E realmente mudou minha vida, porque foi um grande professor, é um grande professor, um grande mestre, é meu amigo. E é uma pessoa que eu recomendaria pra qualquer outra de olhos fechados, se você quiser aprender a tocar bateria, conversar sobre bateria, tirar suas dúvidas. Eu conheço poucas pessoas que são tão competentes no que fazem como o Daniel, assim. E eu falo isso de coração, honestamente mesmo, eu me considero muito sortudo por ter tido essa experiência de ter aula com ele. É algo que eu quero fazer de novo, com certeza, porque eu acho que não tem limite pro que realmente ele pode ensinar, pro tanto de conhecimento que ele tem. Mesmo que ele não saiba, ele vai ajudar a pesquisar e vai correr atrás, né? Mas eu nunca me deparei com alguma coisa que ele não soubesse, né? Mas é isso, pessoal. Daniel, muito obrigado, você é o cara. E desejo aí ao IDU, Instituto Daniel Oliveira, muitas coisas boas que você conquiste muito mais. E continue prosperando e crescendo, beleza, meu velho? Um grande abraço, valeu!